Música 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 Não tem mais nada. Vamos lá. Você tem que ver. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. 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 uh oh tem um pão aqui? tem um pão aqui então isso é um pão aqui se eu já se plantou nisso então vamos para que ele não se plantou oh, é isso mesmo ele está tão bem eu não vou perguntar o que é? eu não sei tem um pão aqui ó, não sei . . . . . . . . . oiaiiii oiaiiii oiaiaee oiaiiii oiaiiii oiaaa oiaiaiaiai como a mencela